E aí pessoal, aqui é o Motobairo e bem-vindos galera, de volta a The Arbillions, vamos fazer essa fase aqui, o desfilado dele estreito, eu já tentei fazer ela duas vezes e morri, vamos para a terceira vez que é a do Charme, que é a que dá certo, é uma missão relativamente difícil porque eu estou tendo uma grande dificuldade para poder manter os zumbis, tem muito zumbi rápido nessa fase. E isso faz com que a gente, as minhas arqueiras elas sofram bastante, falaram isso eu já tinha que ter feito já 32 casas, estou lento já, estou lento, se eu puder fazer mais seria legal, precisa de um pouco mais de ouro, outra coisa também, a gente não tem imediatamente É algo para poder produzir comida Vamos ver se isso aí prepara até o primeiro trem chegar Eu pego um pouco mais de ouro aqui, comida e ouro, beleza E o trem chegou, só vai encher as três primeiras casas? É, só as três primeiras casas infelizmente que deu de mão de obra, mas tudo bem, depois a gente pega um pouco mais Eu quero, na verdade, fazer uma Tesla Para cá Outra Tesla para cá E mais algumas cabanas de caçador, só que no caso eu vou precisar de mais energia Ou mais Ah, mais ouro, né? Você vai limpar isso aqui aos poucos? Na verdade Vem limpar essa primeira parte aqui, que tem uma pedreira Ô louco, está recebendo um ataque sério Parada aí de boa E vamos fazer mais casa Na real não, vamos fazer mais Pelo menos uma cabana de pescador Ou duas E assim que possível, uma madeireira E limpando aqui aos poucos, você pode avançar Até aqui, né? Vai matando todo mundo Por que você não está matando esse cara? Você está cego? Obrigado Mão de obra está um negócio feio, né? Não, 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 não Tem que aprender a construir tudo em pause Porque aí eu recupero 100% O que eu gastei Quando eu Faço um erro e E desfaço o negócio em pause Lá, eu quero que todos vocês Ganhem veterania o mais rápido possível Vamos dar uma olhadinha Ver se tem algum zumbi aqui Não, beleza Então fica mais ou menos parado ali Defendendo De zumbi Eu preciso urgentemente de Uma toy tesla pra cá Na verdade, urgentemente Eu preciso de mais Madeira Eu preciso de madeira Fazer toy tesla Entre outras coisas Vamos, vamos, vamos Você vai ficar parado aí Eu talvez Você faça uma Uma patrulhazinha Só pra evitar Se alguém Alguém entrar pra cá Tomara que ele não Atraia muito zumbi Com essa patrulha Nossa, gente Tá com um monte de comida Mesmo Deixa eu fazer Uma comida dessa Cadê minha madeira? Ó, aqui já vai começar A ter zumbi rápido E aí essas rangers Vão começar a ter Ó, tá vendo? Vão começar a ter dificuldade Pra eliminar esses zumbis Que vão começar a vir Em grande quantidade Então eu vou ter que Prestar atenção aqui Ficar bem Atento em tudo Que elas fazem Cada passo Que elas dão Pra evitar Problemas Cabana caçador Completa Bastante comida Dá pra fazer mais Algumas cabanas Fazer umas Por aqui Ó, já tá chegando Eles estão atraídos Pelas casas De vez em quando Aparece um corredorzinho Ali, hein Sacanagem Preciso de mais Preciso de Uma torre aqui Que a gente já faz A pedreira logo Porque eu tô Precisando urgentemente De pedra Pra poder fazer Mais um sem treinamento Reco um pouquinho Acho que vai dar não Tem que recuar 73% Daqui a pouco Algumas começam A virar veteranas Maravilha, né E aí dobra o DPS Na verdade Mais que dobra E a gente pode Ficar um pouco Mais livre Já fazer umas Muralhas Essas também Porque até agora Não fiz Antena Tesla Boa Você que é mais fraco Podia ficar mais pra trás, né Avansei demais É aquela história, né Elas não aguentam muito Então você tem que Vai um pouquinho pra frente 10 metros pra trás 1 metro pra frente 10 metros pra trás Deu? Beleza Fiquem paradas Mais ou menos aqui Aí vai eliminando Só, ó Primeiro Ranger veterana Beleza O bom que o alcance Aumenta levemente também O que mais que eu preciso Estamos começando a fazer pedra Vamos fazer A Tesla Aqui que aí Alcança até lá no cantinho De cá também seria legal Uma Tesla Mais pra frente possível E também rolava Fazer alguns moinhos A mais Começar a avançar Com o Sniper Também Só pra Ó, três Eu tenho três Rangers Agora que já são veteranas Só essa aqui Que ainda tá 92% Ó, 95% já Deixa ela um pouquinho Mais pra frente Aí tem um pouco mais De chance de ela eliminar Alguém As forças estão sendo atacadas Ah tá As muralhas estão sendo atacadas As muralhas estão de boa Falta um pouquinho de pedra Pra gente poder fazer o primeiro Ó, você Ah não A Ranger que se tornou veterana É lá de baixo Pronto Agora vocês podem ficar parados aqui Que vocês conseguem lidar com A maioria das mini hordas Que vem Claro É Consegue lidar 100% Mas É Contanto vocês não vão pra frente As mini hordas Não ficam perigosas Isso aqui tá perigoso Vem cá Eu preciso de Mais uma torre Tesla aqui Tá vendo? Olha a sacanagem Tá vindo Um outro zumbi aleatório correndo Me dá trabalho Aqui também tô tendo problemas Bem que a gente já tem Condição de fazer Uma mini muralha aqui Faltando madeira Pra fazer o resto Mas eventualmente a gente faz Precisa também de mais casa Precisa de comida Vamos no pescador Vou fazer mais uma de cá Mais uma de lá Mais uma de cá Já dá pra gerar uma boa Quantidade de comida extra Aqui definitivamente Essa ranger aqui Sozinha ela tá matando Alguns né Mas Seria muito bom Se ela Pegasse logo Experiência de Veterana E aqui já faz Umas muralhas Pra pelo menos Travar o acesso Dos zumbis Caso eles passem Pela minha primeira defesa Que vai ser Em breve Assim que eu expandir Essas torres Pra baixo Vou pegar essas rangers E passar pra cá também Agora que Tô fazendo o meu Primeiro campo de treinamento Que é pouco fazer Outro por aqui Vai ter uma boa Quantidade de ranger Pra poder defender Eu também tenho que Eita que eu tô Precisando defender Urgentemente Ou seja Pra eu defender aqui Eu preciso fazer Pelo menos Mais uma tesla De cá E fechar aqui Com o muro Porque aí eu largo Isso aqui sozinho Coloco umas duas Rangers aqui Sei lá E parto Com todas as Rangers aqui Pra cima Pra poder defender Essa área Tá avançando Aos pouquinhos Acho que aqui A gente já pode Fazer Portão Eu acho Só o sniper Aqui Acho que vai Ser suficiente Claro Não vai ser suficiente Se tiver Mini Wave Mas por enquanto Vai ser suficiente Isso aí Eu preciso também Já fazer A carpintaria 40 de madeira Preciso guardar Madeira urgente Faz mais um Campo de treinamento Posso ser É um lugar Pra fazer Que por enquanto Tá bom Coloca mais Algumas casas Não, não, não A carpintaria A carpintaria Eu queria Colocar ela aqui No canto Mas eu acho Que ela não é Tão pequena Não, ela cabe sim Cabe bem aqui Vai dar certinho A outra coisa A gente já pode Fazer Muro É Parede Parede Muro É a mesma coisa Né? Beleza Muro 1 Pronto Pronto assim, né? Quer dizer, muro 2, né? Porque esse aqui é o muro 1 Muro 3 Porque esse aqui é o muro 1 É E você Já faz Umas 6, 10 6, 5, 10 É que por incrível Que pareça Um só sniper Tá dando conta de tudo Quando tiver só nesse ritmo aqui De zumbi Vai continuar dando conta, né? É, mas o que eu preciso mesmo É Colocar a defesa Aqui E aí Assim que eu tiver Alguma coisa mais sólida de cá A gente pode pegar elas e subir Ó, sniper veterano Muito bom Eu já podia fazer, inclusive Era colocar um desse aqui, ó Pra ele ficar lá em cima O alcance dele aumenta Bem bacana Vocês já podem fazer um monte dessas Falta madeira Assim que puder Tiver, né? Essa madeira A gente já vai fazer um bocado Elas passam pra cá E ajudam esse soldado A preencher o vazio existencial Que existe nessa área Vai subindo Estamos no dia 8 Daqui a pouco começa a chegar Uma leve wave Nossa, a velocidade dele Aumenta muito Quando ele tá veterano Muito bom Felizmente eu não posso Fazer sniper por enquanto Vou avançar com vocês E esse Olha, o soldado Vai ficar veterano Daqui a pouquinho 96 Vai ter 8 Sério Aí, veterano E aí é mais que o dobro de dano Muito bom Uau Veio bastante, hein? Não, você Prioriza os mais próximos Tô sentindo que É a configuração errada Pra esse sniper Aí, agora sim Conserto o que dá pra consertar Dia 9 Eu preciso de mais casa Eu preciso da carpintaria Sério Que não dá pra construir ali Por causa de um pedacinho De nada Faz isso aí então já Faz mais casa Preciso de mais comida Mas por enquanto O que dá pra fazer de casa Que é duas só E também O que dá pra fazer De pescador Por exemplo Pra gerar uma comidinha Legal Outra coisa Que já podia fazer É um armazém Tô pensando em fazer aqui Por causa da produção De madeira Se eu pudesse pegar As duas madeireiras Seria ótimo Mas fazer isso Só aqui Isso Teria que destruir Muita casa Pra fazer Faz aqui Que aí dá espaço Pra dar a volta No espaço Entre o rio Tô num leve dilema Porque eu tô doido Pra pesquisar a carpintaria Não pesquisei ainda Não construí ainda Na verdade E pra ela Eu preciso de mão de obra Mão de obra Precisa de pessoas E pessoas eu preciso De energia De energia Mas a instalação Não tá legal Pra fazer Moinho Pra fazer a carpintaria Quer dizer Fazer uns muros Aqui já Portão agora dá Pronto Defesa básica Defesa básica Defesa básica Aqui Aqui Eu preciso De mais gente O problema É que A mão de obra Realmente Tá apertada Dá pra fazer Umas casinhas Pra cá O negócio É não Bloquear A passagem Dos soldados É toda uma arte Você fazer isso Ah, era pra ter Outra veterana Não Tá aqui Vou pegar Essas quatro veteranas Também expandir Um pouquinho Pra cá Crescer um pouquinho Ah, mas aqui Já tem bastante Zumbi rápido Aí vai ser tenso Bom Eu confio nelas Uma mini wave Quase quebrando Um muro Aqui Olha que eu tenho Um monte Ó, ranger veterana Perfeito Então o que eu queria Tá se materializando Ó, 18 mãos de obra Muito bom Dá pra fazer a carpintaria Ufa Finalmente Ahm Com a carpintaria Dá pra fazer a A A balista Que é o Meu foco No momento Lancei um pouquinho Aqui nessa área Pra estabelecer Uma defesa melhor Lá nisso Vocês Podem descer um pouquinho Honestamente Soldado Fica um pouco Pra trás Ah, não tanto A soldado Fica aqui E elas vão um pouquinho Pra frente Porque a soldado Dá um dano Forte Quando Quando os bichos Chegaram um pouco Mais perto E Prioriza Que elas matem Os bichos Né Vem soldado Porque elas ganham Veterania E o soldado Não O soldado Não precisa Disso mais Aí Finalmente Pesquisando Balista Pesada Eu quero Que vocês Subam aqui Aqui já pode Fazer As paredinhas Legal Ah, não Tá de boa Todo mundo Tá de boa Aqui Reclama Não Quero Veterania 82% 32% 68% Uma hora Vocês pegam Tem uma ali Que tá 97% De veterania Aí Mais uma Ranger Veterano Aqui tem Bastante Espaço Pra crescer E fazer Muralha Já recua Fica por aqui Pra não Ser problema Eu preciso Gastar Minha madeira Só pra Não, não, não Não, não Só pra Enfim Recurso Que você não tá gastando E ganhando A toa É jogado fora Então Falar nisso Outra coisa Que eu já podia fazer Era uma outra madeireira Outra serraria Aqui Ou cabana de caçador Também Uma cabana de caçador Aqui Seria legal Outra ali Dar uma comidinha marota De cá Vou aproveitar E fazer uma torre Dessa Balista pesada Aí Uma coisa Que eu quero fazer Eu preciso de mão de obra Ou seja Eu preciso de mais casa Ou seja Eu preciso de muita coisa Fiz a cabana Pra gente atualizar Nossas casas E outra coisa Preciso gastar Um pouco mais de madeira Acho que está Uma boa quantidade Coloco mais uma torre De balista ali Meu negócio É faltar mão de obra No momento Caçador completa Aqui eu tenho Cobertura Parece que tenho Eu podia fazer O negócio É faltar mão de obra Essa cabana Devia ter sido Minha primeira pesquisa Está chegando No dia 15 Eu não tenho mão de obra Bem possível Que eu Perca isso aqui Novamente Ó Balista pesada Dá pra gente Colocar uma por aqui Na verdade Eu não sei Da onde vai vir A wave Então Tô meio receoso Em colocar uma balista Em algum lugar Porque eu não tenho Muito recurso Para fazer balista Vocês estão próximas Nossa Está muito longe De se tornar A veterana Podia fazer A mais Algumas Rangers Aqui O negócio é que Isso também Com a minha mão de obra Ô louco Já desfilei um pedacinho Da muralha Mano Sério Não é possível Só um pouquinho De gente Pra trás Eu já perdi a muralha Aqui Mano Não acredito Aproveito E faz Uma segunda camada De muralha Aqui Minhas cabanas Agora podem ser Atualizadas Gastando a madeira Que a gente não tem Vamos esperar eles Destruírem Essa parte Beleza Ó Dia 15 12 horas Vindo do norte Yeeey Legal né Nesse caso Mão de obra É Eu só vou ter mão de obra Quando o trem chegar Muito zumbi Acumulado Aqui Mini wave Tipo assim Do nada Olha o tanto De zumbi Tá Agora eu tenho Mão de obra No mínimo Duas balistas E Dá pra fazer Uma tesla No canto Dá Feliz Fazer mais Umas muralhas De cá Também precisava De outra balista Não sei Se vai vir Por aqui Ou por aqui A minha madeira Tá Não 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 A madeira Tá de boa Vamos reconstruir Esse pedaço Acabou madeira Eu falei Antes que eu tinha Que ter feito Uma serraria Né Serraria extra 16 de madeira Parece bom Ah Preciso de mais um pouquinho De madeira Só fechar a ski Levar a maioria Delas pra cima Que é onde vai vir A wave Principalmente as veteranas Né Vou colocar também Uma tática De construir Umas coisas Só pra atrasar Esses zumbis Mais madeira Mais madeira Eu preciso também De Reforçar ali Ali em cima Praticamente Tá sem defesa Nenhuma Eu esqueci de fazer A balista Na verdade Não esqueci Eu tô sem mão de obra E eu tô sem madeira Pra atualizar As cabanas As tendas Pra cabanas O negócio tá tenso Bom, vamos lá Né Mais uma serraria Concluída Madeira Pelo menos Vai me dar Bastante madeira Na hora 16 Mas Quer dizer Na hora 16 Não, né Nem que aleatório As horas Ai, ai Não tem madeira Fazer uma balista Pesada Ah, chegou Chega na galera Tá vendo Alguns param ali Então dá Dá um tempo Dá um Staggering melhor A questão é Vai chegar As zumbi aqui Por cima Pela Pela direita Na verdade Primeira camada Já era Eu acho que a gente Vai segurar aqui Agora Aí Parece que acabou É uma mini wave Aqui ainda Do lado direito Mas a gente Tá segurando bem Beleza Ufa Agora é só a gente Reconstruir As paredes Aqui tá de boa Eu preciso fazer Também Uma dessa Pra defender De boa Aqui E aí Depois faz Mais algumas Uma embaixo Uma do lado Ai Pelo menos É bom saber Que A parte inicial Aqui tá de boa Bom galera Vou encerrar Esse episódio Por aqui A pessoa da live Fica por aí Nós não vamos A lugar algum Mas esse episódio Vou encerrar por aqui Muito obrigado Por assistir E até mais They are billions Falou